Ainda no assunto basquete, falando do São José Basquetebol Feminino, que venceu Catanduva no ginásio Anuar Pachá, em Catanduva, pelo placar de 85 a 80, pela segunda rodada da fase de realinhamento, tendo como destaque a ala Maiara do São José, que foi a cestinha da partida com 22 pontos, além da ala pivô Ju Souza, que conquistou um double-double com 16 pontos e 14 rebotes. Com a vitória, o São José aparece na terceira posição do Grupo B desta fase de realinhamento, com quatro vitórias e duas derrotas em seis jogos. O time do técnico Leandro Leal já volta à quadra amanhã, 8 da noite, lá em Itu, no ginásio Prudente de Moraes, contra a equipe do esporte, pró-esporte de Sorocaba, Brunão. A importante vitória do São José, o São José que já tinha passeado até contra o Catanduva, jogando aqui na primeira fase, esse jogo foi um pouquinho mais parelho aí, com bastante pontos, né? Então, a importante vitória do São José fora de casa. O São José se complicou no final ali, né? Foi 85 a 80, mas o São José chegou a abrir quase 25 pontos de vantagem e aí acabou deixando a equipe de Catanduva encostar. Faz parte, o basquete é muito dinâmico, mas o que importa foi a vitória para o São José e amanhã outro jogo que dá para vencer, contra o pró-esporte de Sorocaba, sexta-feira também, todos os detalhes aqui no Hora do Esporte.